O assalto aconteceu na tarde de ontem, dia 13, por volta das 15 horas, na cidade de Santana do Araguaia, no estado do Pará. A agência bancária do Banco do Brasil foi invadida por um grupo de homens fortemente armados com fuzis que fizeram clientes e funcionários da agência reféns. De acordo com informações apuradas pelo jornal Agência da Notícia, após o assalto, os bandidos fugiram em uma caminhonete S10 levando dinheiro. Um avião pode ter auxiliado os bandidos na fuga. O valor roubado na agência não foi divulgado. A polícia segue na busca pelos assaltantes. O valor roubado na agência não foi divulgado.